Música Vou contar para o senhor uma coisa, quando eu tinha sete anos, seis, sete anos, tinha uma congada aqui na caquela, a minha mãe arrumou e eu assim, ponho e eu misturado com eles, fiquei assistindo eles lá, até que eu não a lembro, quase que não a lembro, a lembro alemã, e daí, o meu avô fazia festa, né, Paulino Freitas, ele fazia festa e levava a congada lá, a minha mãe arrumou e eu ponho junto com ele, Aí o tempo passou, quando eu casei com um ano, com 29 anos, daí eu comecei numa congada lá no Ribeirão, no bairro nosso mesmo, o congada Augusto Gordo, dançamos um tempinho, bom, ele parou, parou, daí passou uns tempos, eu passei com, passei aqui dançar com essa, para cá, disse que faz quase 60 anos, faz uns 4, 56, 56 anos, e daí fiquei na congada até agora, agora, no tempo que eu fui criança, eu assistia, né, agora eu estou assistindo, trabalhei, virei criança, trabalhei, mas eu danço agora partindo, se melhorava um pouco, eu pelei o joelho dos, aí, se melhorava um pouco, é capaz de ainda depois dançar um pouco, né. Seu Dito, Moçambique é diferente de congada ou é a mesma coisa? Diz que congada é aquele um de instrumento só, não tem bastão, e o Moçambique é esse aqui que tem o bastão. Diz que é assim. Alguma vez o senhor parou de dançar, desde que a sua mãe colocou o senhor fardado dentro da congada, o senhor parou ou foi direto depois? Daí eu parei. Parou? Parou, porque daí o Paulino foi também, parou de fazer festa, o Dito Lindo, que era dono da congada, foi embora, acabou a congada dele, daí, 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 pariu. Tá certo. Foi parado. E o seu pai dançava congada, não? Meu pai, meu pai não dançava. Não? Não. Algum filho seu dança? Eu tenho só duas filhas. E não dança? Não dança. Tá certo. Qual foi o seu trabalho durante a vida? O que o senhor fez de trabalho? Adotamos do meu pai, nós plantemos. Plantava milho, plantava feijão, não tinha recurso de nada. Depois, depois que ele morreu, antes dele morrer, já começou a tirar um leitinho lá. Então, eu tirava a pele de madrugada. Eu tinha patrão. Tirava um leitinho pra ele de madrugada e sete horas, estava na casa do patrão. E com essa, né? Com essa, levei a vida bastante tempo, tirando leite de madrugada. Então, meu pai morreu, a mãe ficou colgadinha, né? Eu fiquei tirando leite pra ela. Ela ficou vivo e eu tirava o leitinho pra ela. Ela dava algo direitinho pra mim. Foi isso aí. O senhor trabalhou na roça a vida inteira? Trabalhei na roça a vida inteira. Meu pai levava eu e ele contava, né? Que eu era um grotão, assim, caminho de mato. Que eu ia fazendo assim, abrindo o mato com a mão. Ele me deu um abraço em quadro pra mim. No começo. E daí foi espichando, né? Coitadinho pra mim. Trabalhei desde criança. Parava algum tempinho, né? Mas trabalhei desde criança. O senhor foi na escola alguma vez? Fui na escola, no... Escola que... As professoras no bairro lá. Professor ruim pra ensinar. Eu já tava quase no primeiro ano que um colega meu ensinou e eu, né? Conhecia as letras, tudo. Eu fui lá... Eu só passei pro segundo ano e não aprendi mais nada. Ela não ensinava. Ela mandava a gente escrever lá o que nós sabíamos. Apanhava na roça lá. Daí eu escrevi e ela vinha ali e riscava um pouco. Outro dia mesma coisa. Outro dia mesma coisa. É professor ruim. Daí eu aprendi o primeiro ano, passei pro segundo e pronto. Acabou. O segundo eu não aprendi. Não tenho estudo de nada, né? E sapato? Quando que o senhor colocou o primeiro sapato no pé? Ah, rapaz... O primeiro sapato que eu pônei no pé, eu acho que foi... A minha filha, eu acho que dá com uns 40 anos. Foi na época que ela nasceu. Eu pônei o sapato no pé, que daí eu fui ganhar dinheiro lá no cordeiro. Daí eu não aguentava andar de... Daí andava descalço. Mas nós trabalhávamos pouco na roçada, né? E lá na cordeira era roçada todo dia. Daí ficava machucando o pé, não aguentei. Preciso comprar o sapatão. O senhor tá com quantos anos agora? 85. Então o senhor tinha uns 45, né? E vou fazer... Enfermeireiro, vou fazer 86. Tá perto dos 86. Tá perto dos 86. Ô, senhor Dito, o que o senhor espera ainda com 85 anos? O que o senhor quer fazer ainda nessa vida? Deus é quem sabe. Eu tô pedindo... Tô pedindo me hora pra ele. Porque é... Muito doentinho, né? Tá certo. Na congada, o senhor já tocou algum instrumento, não? Não. Não? Só bastão. Só bastão. Só bastão. Bastão e cantoria. É. O senhor lembra alguma que eles não tocaram hoje? O senhor lembra alguma diferente? Ah, as partes? As partes, é. Ah, eu sei tudo. Tudo que tocou, o senhor sabe. Tudo que tocou lá, nós dancemos. Esta dança é bonito, meus irmãos, vamos dançar, ela é de São Benedito, que nesta bandeira está. Eu aviso, meus irmãos, vamos dançar, ela é de São Benedito, que nesta bandeira está. Eu aviso, meus irmãos, passa adiante, troca o par, manejando o seu bastão, e volte no seu lugar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? O senhor pode falar o seu nome completo? João do Carmo Bueno. O senhor João nasceu onde? Nasci aqui na Roça, na Roinha. Na Goinha. Na Terezadinha, na Baia Terezadinha aqui. Terezadinha. A data o senhor pode falar ou não? Data, 17 de 10 de 65. 65. O senhor João tem qual trabalho hoje? Hoje, hoje eu sou pedreiro. Pedreiro? Hoje eu sou pedreiro. Tá certo. O senhor João, a primeira vez que o senhor viu Moçambique, o senhor lembra quando foi? Na sua vida? Na minha vida, a primeira vez foi difícil, porque eu acho que foi na caquera. O senhor lembra que idade o senhor tinha? Ah, devia ter uns 10 anos, por aí. O seu pai participava do Moçambique, não? Do Moçambique, não. Mas ele estava em todas as festas. Então, com 10 anos, a gente ia mais pra brincar, né? Com as outras molecadinhas. Mas eu gostava muito, assim. E dava cuidado. Naquela época é difícil, situação difícil. E já tinha um pouquinho de vontade de tomar um café com paçoca, café com... Tinha torradinha, né? Farinha de mojolo. Mas a primeira vez foi na caquera. Que eu via com gato. Eu acho que a primeira vez que eu vi a companhia daqui da Ponte Nova, eu tinha uns 10 anos, eu acho. E quando o senhor começou a dançar? Quando eu comecei, daí já foi, eu já tinha uns 24 anos que eu fui, daí eu não entrei na companhia. Porque eu não sei o motivo, por quê, sabe? Porque eu acho até que dificuldade mesmo. E poder sair. Que tinha que ter um... Na época tinha que ter um cavalo, bicicleta nem havia, né? Pra sair, porque teria... Não ia até, mas o povo da turminha não... Tem um senhor aqui que tá hoje até aqui, o Dito Paulino. Coitado, ele... Que tá com a bengala. Isso. Ele vinha de cavalo, ele vinha de lá do Morro Grande. Vinha pro meio do mato e pra lá. Porque todos esses bairros aí. Dos Caetano pra cá, esses grotão. Ele ia de cavalo. Então, era... Era sofrido, né? Era meio difícil. Então, talvez seria por causa disso que o meu pai não colocou a gente. Daí o meu irmão, que era o Tadeu, o meu irmão, que dançava. O seu irmão já dançava? O meu irmão, a mais cima de mim, já tenho. Eu tenho uns 8 anos. Mais velho do que eu, sabe? Aí ele dançava, eu falei, meu irmão. E tem algum filho seu que tem interesse em Moçambique? Não, não tem. Eu tenho duas filhas, né? Mas... Ah, eu moro em Tabaté, né? Agora... Tá morando em Tabaté, sim. Eu fui com 20 anos em Tabaté. Daí, tô... Tô vindo pra cá, porque graças a Deus, agora os filhos estão criados, casados. A gente voltou de novo, né? Voltou pra roça, né? Cuidado do terreno que é da esposa, que é a herança que o pai e o sobro deixa pra gente, né? Mas... A roça, a gente tá vindo agora pra cá. A gente deixou a roça, que a roça era muito dificuldade, a gente foi pra lá. Agora a gente tá vindo de novo. Por que que tá voltando? Porque eu acho que agora tá na roça, tá mais fácil um pouco de viver, sabe? Assim, a gente trabalha, vem pra passear, lógico, né? Mas tá mais fácil, porque antigamente você ia e ficava pra lá. Não tinha como nem você vir passear. Até hoje tem gente a fazer isso. Não tem condições. Vai, não tem. Mas aí eu, graças a Deus, não me emprego bom, né? Que pedreiro não tá muito ruim, né? Daí dá pra gente tá vindo toda semana, né? Tá vindo toda semana, né? Tchau, tchau. 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 Nunca toquei nada lá. Eu tenho até um conhecimento na caixa, dá até pra sair alguma coisa. Hoje talvez não dê mais, porque é muito tempo que eu não beco. Eu gostava de mexer então, e o pandeiro também. Mas não sei tocar, não sei. E o seu pai, ele que dançava em Moçambique? Não. E algum filho seu gosta ou não? Não, eu não tenho filho. Não tem nenhum? Você não teve filho? Não, não tenho filho. Qual que é o seu trabalho atual? Ah, no meu trabalho eu sou soldador. Soldador? É, soldador. Eu faço serralheiria, mas a força seria ser soldador. Tá certo. Bom dia, meu Deus. Que meu Deus. No Pedro da Companhia. Música Meu nome é Benedito José de Souza O seu Benedito nasceu onde? Daqui no bairro Como que chama esse bairro? Bairro dos Caetanos Caetano A cidade é? Na cidade a gente fica dividido entre Caetano e bairro da Ponte Nova E fica mais Lagoinha Mais Lagoinha O seu participa do Moçambique ou da Folia do Divino? Ou dos dois? Do Moçambique Moçambique desde os 12 anos Desde os 12 anos O seu chama de Moçambique ou chama de Congada? O seu é que é Moçambique É? Tem diferença? Eu acho que sim É O Moçambique ele é tipo cacetinho né? Pra dançar E a Congada é mais instrumental Uhum Tá certo Seu Benedito O senhor lembra a primeira vez que o senhor viu Moçambique? Eu tinha uns 12 anos mais ou menos Porque havia Ali pra 75 74, 75 Até o ano que eu comecei a ver isso aí O senhor lembra o que que o senhor achou do que o senhor viu? Ah eu achei bonito e daí começamos a... Eu comecei a dançar nessa época também Começou a treinar Ah é? É Com 12 anos mesmo? É Depois disso o senhor parou ou o senhor sempre ficou dançando a vida inteira? Até hoje? Eu parei um tempo né? Parei um acho que uns 20 anos que eu fui embora pra Tabaté Daí trabalhando em fábrica A gente não tinha tempo pra vir pra cá Daí eu parei Daí eu acima que tinha uma oportunidade a gente começar a dançar Tá certo Agora o senhor hoje participa por devoção ou é pra estar junto com o povo? Como que é? Por tudo né? Por devoção, por estar junto com o povo, a gente encontra os amigos, tudo né? Aham E o senhor pede alguma coisa pra São Benedito? De vez em quando não Ah claro que a gente pede proteção né? Pra gente ter força né? Aham Pra dançar né? Saúde né? Tá certo O senhor tem filhos? Tenho, em dois sítios Algum filho seu se interessa por isso? Não Eles não tiveram vocação agora Não? Não Qual que é o seu trabalho hoje, sua profissão? Hoje eu sou aposentado Tá aposentado? Isso E tá morando onde? Eu moro em Tabaté, mas tô sempre aqui no bairro, eu tenho um sítio aqui na Tem um sítio aqui na roça? Aqui na, no quilômetro 11 É isso aí, você quer fazer alguma pergunta dele? É... Gostei, meu pai falou que seu pai incentivou muito, ele dançava também? Ah, meu pai dançava desde pequeno também Seu pai também é desde pequeno? É... E ele que incentivou, ele levou a gente pra treinar, a gente gostou né? Daí começava a dançar e continuava E o senhor sempre dançou? Ou o senhor tocava também, chegou a tocar? Não, só danço só Tocar é um bom instrumento, eu não tenho muita coisa maior não Tem vontade de aprender, mas ainda não aprendi, não parei pra aprender né? Porque a gente trabalha, então quer dizer que só não trabalha e a gente perde o foco pra essas coisas, né? Mas o Moçambique, como a gente já sabia, a gente continuou E o senhor dos filhos, o senhor se interessar por isso? Ah, eu... Se eles interessarem, eu apoio, porque é muito bom E o senhor se interessarem, eu não tenho muita coisa maior E o senhor se interessarem, eu não tenho muita coisa maior E o senhor se interessarem, eu não tenho muita coisa maior A gente já não vai se parar, eu não tenho muita coisa maior E o senhor passou uma luz para receber a terra E o senhor se interessarem, eu não tenho muita coisa maior Seu Jorge, pode falar o seu nome completo? É, meu nome é Jorge, seu nome é Landinha Nasceu onde, senhor Jorge? No bairro Batida, no município de Lagoinha Município de Lagoinha, a data que o senhor nasceu? 21 de novembro de 1959 Seu Jorge, como que foi que o senhor conheceu a primeira vez O Moçambique, eu não sei se o senhor chama de Moçambique ou de Congada? O senhor lembra, quando você era criança? Desde criança eu já vi isso aí Mas só que eu participava, não participei Foi dois anos pra cá, daí eu tô participando Mas eu participo tocando, sabe? Tá certo Não vai ter paciente, não É só na viola mesmo Só na viola? É, mas ele tá com dois anos Tá certo E o senhor lembra quando foi a primeira vez que o viu na sua vida? Ah, eu tinha uns oito anos Há muitos anos O que o senhor sentiu naquela hora? Eu achava muito bonito isso aí Só que a gente achava bonito, tudo gostava Mas assim, não tinha aquele prazer de entrar junto Brincar e tal Eu não tinha oportunidade também Agora depois, mais velho A gente conseguiu isso aí Tá conseguindo Então, o senhor participa porque o senhor tem devoção Ou é pra estar junto com o povo? Ah, não, é devoção, lógico É sumir dito, tem muita afiança sumir dito E amigo todo mundo também, né? A gente tem muita afiança sumir dito A gente participa porque tem fé, né? Gosta muito E a gente vai participar até quando eu dou a vida de saúde A gente tá em cima, a gente tá junto aí Tá certo Quero pedir licença, pois irmão saiu pra fora Quero pedir licença, pois irmão saiu pra fora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seu Alcino, pode falar o seu nome completo? Posso falar. Como é que? Alcino Lopes Figueira. Seu Alcino nasceu onde? Aqui no bairro dos Caetano. O bairro dos Caetano, que cidade que é o bairro dos Caetano? São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga. A data que o senhor nasceu? Dia 20 de julho de 63. 20 de julho de 63. 63. Seu Alcino, o senhor faz parte do Moçambique e da folia do Divino ou não? Isso, a gente acompanha, sabe? Tanto Moçambique, Divino. Roberto que pede pra gente, quando está podendo a gente pega e vai com ele. E como é que começou isso na sua vida? Como foi a primeira vez que o senhor viu? É que eu fiz aula aí com o Robertinho de violão, né? A gente foi aprender, né? Depois ele falou, ó, né? Você já está bonzinho de violão, você está tocando bem. Alcino, se quiser acompanhar a gente aí, né? É Divino, tocar, né? Vai pro Divino. E é congada sempre que a gente está fazendo. Daí, ah, atual sim, ué. Achar que a gente está suficientemente, a gente vai sim, pode encorajar a gente aí no grupo, a gente vai. O senhor chama de congada? Fica obrigado, né? É. O senhor chama de congada ou... Eu chamo de Moçambique, o senhor chama de congada? É congada. É moçambique, é assim que funciona. Mas pro senhor é a mesma coisa, então? É, a mesma coisa. Tá certo. A gente pode... Quando eu perguntei, seu Alcino, foi querendo saber a primeira vez que o senhor viu quando você era criança. O senhor via Moçambique com o gado quando era criança? A via. É isso que eu quero que o senhor fale. É isso que eu quero que o senhor fale. Como que foi a primeira vez que o senhor lembra que o senhor viu? Eu vi em São Luís Pretinga, sempre tem, né? A gente estava lá assim, mas não tinha aquele, sei lá, muito interesse, né? Aquelas coisas assim, né? Daí, depois é que a gente aprendeu a tocar violão, daí, né? Com o Albertinho, fazer as partes já. Daí, ele convidou a gente, né? É top, sim, né? Achei que a gente estava a sucesso aí. Mas eu quero voltar lá atrás de novo. O senhor tinha quantos anos, o senhor lembra? Quando o senhor viu o Moçambique, a primeira vez? Ah, tinha faixa de 15 anos, 16 anos. O que o senhor achava que era aquilo? Ah, que ele achava que ele fazia parte da festa, né? Uma coisa bonita, né? A chave é bonita, assim, a parte da festa. Mas nunca pensou que ia... Nunca pensava, né? Nunca pensava, esperava que eu ia entrar, que eu ia fazer parte do grupo. Nunca teve vontade? É, nunca tive. Depois, com o tempo, daí, foi mudando. Aham. Enfim, tudo. A mesma coisa, a folia do divino? A folia do divino. Também o senhor via quando era criança? Exato. E aí, a gente tinha muita fé no divino, né? A gente queria sempre mesmo fazer aqui, né? Já cansei até, graças ao divino, nossa, para ele, tem que trabalhar, tem que, né? Tem que participar dele. Tá certo. E foi assim. Então, na folia do divino tem a coisa da fé, né? Isso, exato. O senhor tem a devoção? Ah, demais, viu? Muita fé no lugar divino. Vindou muito. E no Moçambique, na Congada, que o senhor chama? Tenho fé também, né? Sou benedito, né? Muito protetor, né? Da cozinha, né? A gente tem muita fé também. Tá. São tudo, né? Tudo tem que ter fé em tudo, né? Tá certo. É assim, né? E se o senhor tiver dois compromissos? Chamar o senhor para a Congada e chamar o senhor para o trabalho? Qual que o senhor vai? Então, aí é difícil, mas a gente procura ir na parte de Congada, não é mesmo? Uhum. Porque a parte de Congada é um milagre. E o trabalho, fazer o quê? Eu preciso também, mas, infelizmente, aí na ordem que viu o complicado, né? Tem que escolher, né? É complicado, né? Tá bom. Preciso dos dois. É isso, precisa dos dois, né? Exato, né? Tá bom. E aí? É isso, precisa dos dois. E aí? É isso, precisa dos dois. É isso, precisa dos dois. É isso, precisa dos dois. E aí? É isso, precisa dos dois. 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 O município é? Lagoinha. Lagoinha. Roberto, você lembra a primeira vez que você viu Moçambique na sua vida? Ah, um pouquinho a gente tem lembrança, né, Francisco? É o que o pai dançava, então daí levava a gente, entendeu? A gente, sei, tudo, tipo seis anos, cinco anos. A gente gostava de um garupinho de cavalo. E o pai já levava, porque aqui tinha muita dança, muita reza de presépio. Nessa ocasião que a gente tem agora de dezembro até fevereiro, então todo mês tinha uma dança. De Moçambique, porque aí tinha reza de presépio, então o pessoal estava praticado, né? E o Moçambique também fazia, assim, festa de aniversário, casamento, fazer Moçambique hoje no casamento. Mas era assim, então daí esse negócio, essa primeira vez a gente estava vendo, foi quando a gente saiu com o pai. O pai dançava e ele levava a gente. E você lembra o que você sentiu nessa hora? O que significava aquilo? Era muito criança, né? A gente ia, o pai dançava e não aí brancava. Porque daí era difícil de achar coleguinho. Aqui era outro estilão, né? Vindo de perto, mas não é tão perto do outro, né? Então, se estudava, estudava. Se aguentava trabalhar, já ia no mato. Se não aguentava, ficava dentro de casa. Então, não enturmava. Não tinha esse negócio de moleque enturmar. Entendeu? Para ir na escola, já ia com sete anos. Sete anos. Então essa hora do Moçambique era uma hora boa para encontrar os amigos? Para encontrar... Fazia amizade, quase que não... O pai não deixava ficar indo para casa dos outros. Não, não cheia o negócio de pousar na casa dos outros. Não, entendeu? Nada, não. Você fala uma coisa interessante. Em que ocasião que acontecia o Moçambique? Então, o que era mais frequente nas pousadas do Divino, a dança do Moçambique era uma atração. Vai ter Moçambique em casa. Vai lá porque vai ter Moçambique, você entendeu? Era uma das... Únicas das atrações. Que tinha de diversão. Vai de diversão. Entendeu? O pessoal ia para ver o Moçambique. Quem dançava, dançava. Quem dançava, sim. Mas meu irmão falava quase que podia comparar. Um artista. Um show da noite. Por aí, um show da noite. Então, daí... Era casa de Natal, pousado do Divino. Esse Natal que eu falo, nas reas de presépio. Casamento tinha, não todos. Batizado tinha no Moçambique. Então, se praticava muito porque... Por causa dessas... Tudo comemoração quase que tinha. Ah, vai lá em casa. Vai ter o batizado. Vai ter almoço. Vai ter não sei o que. Vai ter Moçambique. E essas danças do Moçambique nessas... Nessas... Casas. Geralmente tinha um leilãozinho. Enquanto eu nunca gosto do leilão. Companhia. Não parava. Ah, ela ficava durante o leilão? Duas horas da madrugada. Meia noite. E você? Quando que você começou a participar do Moçambique mesmo? Dançando, cantando? Ah, dançando... Eu tinha uns... Os nove, dez anos. Os nove, dez anos eu tinha. Entendeu? Dançando. Mas aí dançava, como dizem, na rabada. Primeiro os molequinhos ficavam só lá pra trás. Quando ficava mais grande e passava mais pra frente. Mais pra frente é perto dos instrumentos ali. É. Entendeu? Frente pra não ir na... Perto do mestre. Alguma coisa. Então, geralmente na rabada ali era uma molecadinha que fazia. E foi seu pai que pediu pra você participar ou você que quis? Não, rapaz. Pediu, o pai não pediu. Mas o pai gostava. Queria ensinar assim, sabe? Pegava um bastãozinho. Faz... Porque ali essa dança que você acabou ajudando nós ali hoje, Ela... A gente tem assim um... 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 Se for fazer o método, tem assim... Repicada, estrela, quatro ponta, três ponta e mais coisa. Então o pai ficava ensinando a gente algumas das batidas. Faz quatro ponta, faz repicada. Dava um bastãozinho na mão. Isso aí é um incentivo. Pra uma criança, né, o Francisco? Então, nada foge de dizer que queria que dançasse, né? Convidando a dançar, né? E ele ensinava você fora da hora do Moçambique, né? Ah, não. É em casa, né? Em casa, né? Em casa. Daí vi que a gente gostava... Como dizia, dava uma cordinha, né? Uhum. Ah, você vai ficar bom, você vai dançar... Dançar medita, dano de religião, coisa de respeito... E a gente cresceu com isso na cabeça. Entendeu? E mas o Moçambique tá diferente hoje do que foi no passado, quando você era criança? Ah, diferente. Um pouco... Esse na parte de instrumentação, tá? Que antigamente eram só duas caixas. A caixa de frente, repicada. E uns travesseiros, outros bumbos, a bomba. Eram só dois instrumentos que tinha. Só tinha dois? Só dois. E quando que você viu? Foi aumentando aos poucos isso? Ah, foi aumentando. Nós mesmo acabamos um incentivador de colocar mais coisas. Hoje, se for quando o pessoal nosso tá todos... Eu creio pra você que tinha diversidade de instrumentos, né? Já tem... Ah, uns oito, dez diversidade de instrumentos. Eram duas caixas. Hoje tem viola, violão, tem gogô, tem chapói, tem pandeiro, cavaco... Cordeon. Cordeon. Recorreco. E daí... Triângulo. E daí... Aonde você não vai parar com isso? Fugiu do Moçambiquinho antigo? Fugiu. Mas sabe o que que? Ele ajuda mais, dá mais firmeza na cantoria. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero que você fale. Pra você, o Moçambique é devoção? Ou é o encontro com os amigos? Ou é a diversão? Olha, até você já falou as três palavras. Não tem nem como, mas só que eu vou ficar com a primeira. Entendeu? Por devoção, que nem dança. É um encontro de amigos. É uma diversão. Entendeu? Tudo é. Das três que você falou, as três é. Mas só que a gente que a gente faz mesmo é por devoção. Ô, Robertinho, a última pergunta. Por que que você quis fazer esse encontro hoje aqui na sua casa? É, Francisco. Esse encontro, pra nós aqui, faz tempo que a gente queria. Porque você mesmo, por exemplo, se a gente não escrevesse, a gente já não conseguia lembrar o que a gente já conseguiu lembrar. De estar aí no vídeo. E a preocupação da gente era isso. Ninguém é eterno. Os companheiros que conhecem tudo. É os mais velhos. Os mais velhos vai esquecendo. Vai morrendo. Vai desdeixando. Então, acaba aí a história. Depois que a gente colocou aí no vídeo. Ah, hoje eu daqui pra frente tô sossegado. Porque quem já fez também já morreu. Os filhos garantem que não tem lembrança de nada. Agora, o dia que a gente fez hoje, tá arquivado. Se Deus quiser, a intenção da gente, fora essa, além dessa gravação que você fez, a gente querendo criar um livro, um livro, entendeu? Não é tanto nem um livro. A gente vai tentar criar um... já tem de cabeça. Uma coisa que seja um método. A gente vai pegar uma parte escrita e vai colocar nela as batidas que tem, explicando como é que é as batidas de cada parte. Pra quê? Como se fosse um método que futuramente vai ver um filho, um neto da gente, sei lá. Pare de alguém queira passar o Moçambique daqui a 50 anos. Não, as partes é essa, tá aqui no vídeo. A melodia tá aqui. As batidas tá aqui no método. Explicando como é que funciona. E também mais pra guardar de lembrança mesmo, né? Porque cada ano que passa, você sabe que aumenta, diminui, diminui e aumenta. E isso é diminui que a gente fala, geralmente quando o senhor morre, né? Que nem o meu pai, a irmã, sabe que... Dos companheiros dele mesmo. Lá atrás, um que tá... que dançava com eles, nossa. As compadaiadas foi tudo. Já foi, né? Foi tudo. A vida é um caminho, e por alto é não o pão. Pra noite e caia, meu dia, saudade eu quero te deixar. Saudade eu vou embora, desde o ano em todo o pará. Eu quero é deixar saudade. Saudade eu quero levar, desde o ano em todo o pará. Saudade não foi pra não chegar, quando chegar meu dia. Saudade eu quero te deixar. Saudade eu vou levar, desde o ano em todo o pará. Eu quero te deixar saudade. Saudade eu quero levar, saudade eu quero levar. Saudade eu vou levar, desde o ano em todo o pará. Quando chegar meu dia, saudade eu quero te deixar. Saudade eu vou levar, desde o ano em todo o pará. Deus vai me deixar saudade, saudade eu quero levar A minha vida me torna, me falta não roubar Quando chegar o meu dia, saudade eu quero deixar Com saudade eu vou embora, estímulo e curva Quero deixar saudade, saudade eu quero levar A minha vida me torna, me falta não roubar Quando chegar o meu dia, saudade eu quero deixar Com saudade eu vou embora, estímulo e curva Quero deixar saudade, saudade eu quero levar Viva São Benedito! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva! Viva tudo que está aqui! Viva! Viva todos meus amigos! Viva! Obrigado minha vida! Você canta o Manjo lá no céu 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 Ai meu Deus O Manjo lá no céu O Manjo ali Amém. 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 Amém.